Música 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 Sim, se hace a ti a asombra Música 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 É a tigre, e a súa que está agora na parte do Unido. Agora sim, agora você é a perda da casa. Vai! A tigre! Super! Vai! A parte do Unido, o meu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A turma de São Luís, Rio Amar, Raposa, Faça Mulher e de todo o Maranhão, Baixada Maranhense, região dos Munins, região dos Lagos, região dos Socais e todo o estado onde o povo é mais querido, é mais bonito, é mais inteligente. O que é isso?